Hoje tu sai do 8, tropa do bixi, hoje tu sai do 8, tropa do bixi Tá na treta de abate, tá tropa do bixi Na noite tu tá afim de transar, deixa que eu adivico e começa a jogar O bom sistema, vai lá pra trocar, se tu tiver fojado não vai te acertar Só que é foder, mas sem sentimento, de sentimento O teu sonho era foder comigo, fodeu com bixis no carro bicho Gêmeo tirou foto com os bicos, só que é foder, mas sem sentimento O teu sonho era foder comigo, fodeu com 21 no carro bicho Gêmeo tirou foto com os bicos, trofa do bixi Você, você tá gostoso aqui, você tá gostoso aqui, você tá gostoso aqui, por frente Tropa do bixi Tropa do bixi Só que é foder, mas sem sentimento, o teu sonho era foder comigo Tropa do bixi do oito, tropa do bx, hoje tu sai do oito, tropa do bx, hoje tu sai do oito, tropa do bx, tu tá na treta de abate, da tropa do oito, tu tá afim de transar, deixa eu adiviso e começa a jogar, o bom sistema é embalar pra trocar, se tu tiver forjado não vai te acertar, só quero fuder mas sem sentimento, o teu sonho era fuder comigo, fuder com bx no carro bicho, gêmeo tirou foto com os bicos, só quero fuder mas sem sentimento, o teu sonho era fuder comigo, fuder com bx, o carro bicho, gêmeo tirou foto com os bicos, tropa do bx, só quero fuder mas sem sentimento, o teu sonho era fuder comigo, só quero fuder mas sem sentimento, o teu sonho era fuder comigo, hoje tu sai do oito, tropa do bx, hoje tu sai do oito, tropa do bx, hoje tu sai do oito, tropa do bx, tu tá na treta de abate, da tropa do bx.